Ela é finesse, não quer mais estresse Vamos fazer um grupinho, vamos fazer um grupinho Gente, não aguento mais arrumar aqui, velho, sério Toda hora fica uma zona, uma bagunça E não tenho meus esforços, cara Não tenho mais esforços pra arrumar, juro Vai ficar uma zona assim Vai dormir, peste Eu? Hã? Não, é o chefinho falando aqui pra mim Vai dormir, peste O que você fica me pegando de surpresa assim? Você faz isso comigo? Eu? Você me ama? Amo Muito Ai, meu Deus Gostosa Prinho Cisa Dormiu com a maquiagem de ontem? Euzinha Meu povo, hoje tem show na Easy MC Mirella e PP da VS Então encosta geral na Easy Demorou? Espero vocês lá Pou Nossa, as coisas só acontecem comigo Eu tô dormindo Eu tô dormindo Eu começo a pegar fogo, viado Ai, não sei o que eu faço Meu povo Tem algumas pessoas aqui me perguntando O que aconteceu com a Mirella Eu tô aqui na Globo gravando É, eu fiquei sabendo isso depois que eu cheguei aqui E tá tudo bem, tá minha família Tá tudo ótimo, graças a Deus O fogo lá foi controlado Não aconteceu nada de grave com ela Tá tudo bem com ela Entendeu, meu povo? Então só tô aqui só pra passar essa informação pra vocês É que tem muitas pessoas me perguntando, tá? Então ela tá bem Graças a Deus não aconteceu nada E tá tudo certo, tá minha família? Daqui a pouco é nóis